O Rio Grande que saiu na frente. Esse foi o tema da palestra que o governador José Ivo Sartori promoveu durante reunião almoço da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela no Vale do Taquari. No evento, que reuniu lideranças municipais, regionais e nacionais no Hotel Estrela Palace, Sartori destacou a necessidade de construção de um novo estado. Eu sou daqueles que pensam que não adianta apresentar soluções velhas para problemas antigos. É preciso estar na modernidade, é preciso agregar, vamos dizer, o processo de transformação e de mudança de uma forma tal que nós nos encaminhamos para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Tenho certeza que do jeito que estava não poderia ficar. Ainda durante a agenda em estrela, o governador inaugurou oficialmente o Centro de Atendimento Materno Infantil, resultado de parceria entre a Prefeitura, através do Hospital Municipal e a Univates. A estrutura conta com nove consultórios, sendo três de pediatria e três de ginecologia e obstetrícia, além de uma sala de educação em saúde. Associação C40 Legenda por Sônia Ruberti